Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, não é nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E vamos gente, pra uma build aqui, que o pessoal tava falando assim tá Gente, seguinte, vocês estão vendo uma série de vídeos que eu vou fazer aqui, de ficar 4 horas jogando, 4 horas fazendo farm sem parar Seguinte gente, essa aqui foi uma build que quem postou pra mim foi o Edson Zogo, então todo crédito pra ele Porque, rapaz, se você acha que o Shaku é bom, hum, você não tem ideia gente Eu vou mostrar a build e vou fazer uma missãozinha, primeiro deixe aqui o jogo, vou deixar o jogo solo, tá E vou explicar pra vocês como que funciona a build, tá E assim ó, esse bicho aqui matou bicho do level 4000 com facilidade, tá gente É a build pra jogar solo, tá, então eu vou mostrar aqui a sinergia dela Senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou ficar muitas e muitas e Ó, o Edson me contou assim, ó, que ele ficou 12 horas jogando, rapaz, o que que é isso Bom, é o seguinte gente, ó, vamos pensar um pouquinho sobre o Shaku, tá, tá aqui o Shakuzinho aqui, né Fala o que é Zaku, mas é, entre o Brasileiro fala o que chama de Shaku, beleza Deixa eu só fechar um negocinho aqui, ó, tá, seguinte gente, ó Seguinte, ó, olha a magia que a gente vai fazer aqui, ó, olha que legal Não, na verdade eu vou fazer isso aqui, ó, o vídeo que ele passou pra mim foi isso aqui, ó Exatamente igual a mim, igual o que ele me passou, tá, eu só fiz uma mudança aqui O que você vai fazer? Você vai jogar um da Octavia, aqui na primeira, por quê? Os inimigos, tá, eles vão se preocupar em bater na bolinha lá, enquanto você fica sossegado, beleza? Seguinte, o que você vai pensar também aqui, ó, tá, você vai colocar um da Octavia, presta atenção aqui, tá Você vai também aqui, ó, olha que interessante, ó Eu vou equipar um outro cachorro aqui, esse aqui, ó, tá vendo? O meu, cadê o feiozinho? É o feiozinho que eu fiz aqui Cadê o feiozinho? Eu tinha um outro aqui? Eu fiz o feiozinho Ah, acho que é a Shimbika, deixa eu ver se é isso aqui, ó Urras, tá vendo? Olha lá O que acontece com o Urras? O Urras, ele tem um mod, tá, deixa eu aqui pra aqui, ó Que faz com que você possa ser invisível Olha que legal aqui, ó, Stalk, ó Cobrou o camuflo a si mesmo e a seu mestre para caçar sua presa E quando eles estão dentro de 24 metros de alcance, quer dizer Ele me deixa invisível, tá, isso é muito bom Depois vocês dão aqui uma, uma, um, copia aí Aperta, ó, pra copiar, símbolo Windows, Shift e S, tá Ele marca uma parte lá pra copiar, beleza? O que mais que tem aqui, ó Ah, tá, antes de mostrar aqui a buildzinha, vamos mostrar aqui também a arma, tá Porque tem uma sinergia com a arma, gente, vamos ver aqui, ó A Iserge, por que assim, por que a Iserge é forte? Bruxa Cufa Lembra que ele puxa, ele vai puxar, vai ter a magia do Japão Que ele puxa a arma dos inimigos Só que ele pega uma referência, o que você está usando, tá Só que assim, olha só essa arma aqui, gente, ó Tá vendo, ó, status aqui, ó Eu até poderia fazer uma com dano mais forte, ó 25 mil Mas, olha o que que é legal aqui, ó Tá vendo o status dela aqui, ó 100% Por que? Tá, depois você copia aqui, ó Tem um Hell Chamber, tá vendo, ó Dano Igne aqui e tal Por que? Presta atenção, ó Eu tenho um cortante aqui de 1000 Igne, tá vendo, ó Olha só quanta coisa ele tem aqui, ó Ele tem radiação e virar ao mesmo tempo Tá? Então a chance de dar o status Aqui, ó É 100% Por que? Agora você vai entender um pouquinho aqui Por que? Presta bem atenção nessa parte aqui, ó Vou aprimorar aqui, ó Tá? Talvez você tá dando umas travadinhas Acho que não, né Eu andei mexendo na configuração Espero que não tenha travado Bom, vamos pensar o seguinte O que você vai fazer, ó Presta bem atenção Chegada na missão Você vai apertar o 4 Tá, olha lá Ejeta temporariamente as peças externas do Shaku Para uma explosão destrutiva Permitindo que Então que Vaguei pelo campo de batalha Com uma nova forma esquelética Mais ágil Inimigos danificados pelos estilhaços corporais Ficam mais vulneráveis a danos Do Void, certo? A produção das outras habilidades ativas do Shaku É congelada E o tempo Começa assim que o Devast, Ultimate, Inspira O que acontece? Quando você usa o 3 O 2 O 2 Que ele puxa as armas dos inimigos Essa Essa Se você ler aqui, ó Vai congelar o meu tempo Então isso aqui não vai Decair tão rápido O que acontece? Se eu uso o 4 Certo? Depois eu vou usar o 2 O 2 puxa a força dos inimigos Então é o seguinte Por que ele mata inimigos muito alto? Porque se você pegar Quando você pega inimigo Nenhum inimigo tá level 100 Certo? As armas dele Vem com essa referência pra você Digamos se Tá lá mais de uma hora e meia Duas horas Os inimigos vão level 1000 Você vai puxar essas armas Essas armas vão ter referência De level 1000 também Então quanto mais forte Os inimigos forem Mais forte as armas Que você vai capturar deles Beleza? Essa vai ser a nossa A nossa tática, tá? Que foi a build Que o Edson Jogou E o bichinho Entende as coisas Parabéns Edson Que essa build Ficou muito show, tá? Ó Olha que é legal Lembra que a minha arma é Exegis? Olha lá Olha só O Globo de Empower Aplica efeito de status Com armas aumentadas Olha lá Aplicar efeito de status Com armas aumenta A força da habilidade Em 25 segundos Você vai fazer Você vai pegar Vai dar o tiro com a Exegis Que é 5% de chance De provocar isso aqui, tá? Usa o 4 Pum Depois você ativa O 2 Beleza? Que de deixa eu aqui, ó Alcance e alcance Deixa eu ver um segundo Dá pra cá Assim, ó Alcance e alcance, certo? Tem um barreiro Energize Show Como ele não vai usar Muita magia Então você pode deixar Um blind range aqui, ó Tá? Tira eficiência Mas deixa Muita força Tá vendo? Olha lá 533 de força Isso oferecia muito Lembre-se lá embaixo Deixa eu ver Deixa eu ver Esse de esquiva Aumenta pra caramba Letidão Dos inimigos Duração E tal, beleza? Aí coloquei aqui também, ó Pra aumentar a força de aura Pra aumentar aqui Certo? Então, beleza? Aí vem aqui, ó Alcance e alcançabilidade Menos força Aí a gente compensa aqui, ó Tá? Então a gente põe aqui O blind range Pra compensar o estrago Que o over-extender faz Beleza? Adaptation Pra gente não tá Tomando hit kill Dos bichos lá Um intensifyzinho aqui Tá? Até ajudaria pra... Até daria, gente Tá? Eu não cheguei a testar Mas eu podia até jogar aqui, ó Tá? Tirar o adaptation Tacar aqui uma forma umbra Aqui, ó É uma boa opção também, tá? Você vir aqui, ó Jogar um vitality aqui Certo? E meter bala Aumentar mais intensify Tá? É uma sugestão Mas Como tá funcionando Em level muito alto Então Tá sendo mais útil aqui, tá? Bom O que a gente tem aqui também A gente tem aqui o flow Tá? E o full edge Isso aí Eu tô gravando E tava aparecendo não Bom, isso aí Você tá participando De um vídeo Que tá gravado E ele apareceu Tá bom, gente? Deixa eu só tirar aqui Senão A gente vai acabar Aparecendo mais Esse tipo de elementos Aqui Deixa eu só tirar aqui E tirar isso aqui também Bom Ela não apareceu mais Falou, gente? Então um abraço Foi a Isaías aí Que entrou Isaac Isaías Acho que era Tá? Vou tomar alguma coisa aqui Bom Eu vou mostrar também aqui Vou mostrar aqui O núcleo Não vou usar o núcleo Tá, gente? Mas só uma questão de De Consciência E também A gente vai ter o que aqui A nossa zalzinha Deixa eu que fazer Essa zalzinha aqui Tá Ó Ela tá usando Uma Vargas de Huang Punho Laka E um Golpedor Bala Beleza? E vamos aproveitar aqui Só tirar uma coisinha aqui Tá? E vou mostrar aqui A buildzinha dela Beleza? Tá Viral Tá? É mais se quiser matar Algum inimigo Se precisar Show de bola Show de bola Vamos aproveitar aqui Gente Então vamos agora Pra Porra Ó Também a Naramon Não sei se vai precisar Da Naramon Que é Power Spike Mas eu não vou Eu vou ficar invisível O tempo todo Basicamente, tá? Então vamos lá Fazer uma experiênciazinha Lá Eu não vou ficar logo Uma, duas horas Tá? Mas essa aqui Vai ser a build Pra vocês estarem Acompanhando aqui Vou deixar o jogo solo Tá? Pra gente estar fazendo aqui No aço Tá? No aço A gente vai fazer aqui Vamos fazer Annie mesmo? Ó Void, tá? Void Lembrando No aço Os inimigos vão estar com Mais 100 de level E escudo E armadura E tanto A saúde Mais 250 Beleza? Vamos dar o playzinho ali Deixa like No vídeo Que eu vou gostar E aí galerinha Vamos bater a meta Sem like No vídeo Aqui na live Taca o dedo no like Pra ajudar o canal Valeu E eu gosto Muito Toca a ida Valeu Baby Tena Bom Lembrando aqui O meu Urras Tá aqui Ele deve deixar invisível Se você quiser Pra não ter muito Doido de cabeça Eu posso vir aqui Tacar uma bolachinha de mana Beleza? Tá aqui a bolachinha de mana Gente, ó Presta atenção O que faltou fazer é isso Tá vendo? Ali eu tô perdendo Eu tô pegando o 3 Tá rodando ali embaixo Tá vendo Que tá rodando aqui Ó Presta atenção aqui Tá Isso aqui Tá rodando Tá vendo? Tá Se a gente falar Você vai deixar aqui No gaze Beleza? Depois eu vou ler rapidinho O que o 3 faz É Ele vai tirar o escudo dos inimigos Desculpa A armadura Beleza? Ó lá Vou vir aqui Vamos aqui usar E vou achar um lugar Mais tranquilinho Pra gente ficar Tá Ó O que aconteceu aqui? Vamos prestar atenção O que eu vou fazer Vou pra lá Aqui Joguei a bolinha aqui O jogo tá meio que O jogo tá meio travando Eu acho que Vou ter que nem mexer aqui Ó lá Vou jogar o 4 aqui Puxei as armas Usei o 4 Dou tiro ali Ó Groven Power E puxo Ó Vamos ver Esse vai que É o estrago Da desgraça Ó O gaze Sempre aqui Vou apertar o 3 aqui No inimigo O 3 aqui Ele vai formar um círculo Tá Os inimigos Nesse círculo aqui Eles vão perder mais ainda A armadura Nossa Que legal Eu não sei se Tá travando Ah Deixa eu só eliminar um pouquinho Aqui ó Senão meu retorno Tá muito alto ali Eu vou acabar Travando o jogo Ó Olha gente Ó O que a bolinha Do Kittab vai fazer? Ela vai atrair os inimigos Tá Vou achar outro lugar Ó Olha só Ó Ó Ó Vou jogar aqui A bolinha do Kittab Joguei a bolinha do Kittab Tá vendo? Tá ali ó Tá? Olha lá Os inimigos lá Sei que como que tira Muito fácil os inimigos Tá? Eu não vou fazer uma Não vou ficar muito tempo aqui O jogo vai ficar muito longo Tá gente? Mas assim Dá pra ficar muitas E muitas E muitas E muitas horas Aqui viu? Não dá pra você ficar pouco tempo não Gente É muitas horas aqui Dá pra ficar muito tempo Ó Olha lá De novo ó Joguei a bolinha do Kittab Ó Eles vão me atacar Tá? É muito difícil de me atacar Tá? Aperta o 4 aqui Tá? E Puxa o 2 Tá vendo? O 2 vai tirar a arma deles Ó Deixa eu tirar mais Aperta o 2 de novo Ó Deixa eu ficar visível pra vocês verem Ó Eu vou dar o tiro aqui Pra você ver Ó Olha quantas armas que eu tenho Tá vendo? Olha quantas armas que eu tenho aqui Tá vendo? Ó Posso vir aqui ó O 3 Aperto em um deles Segura Ó Apertado Ó Olha lá Vem esse inimigo aqui ó Tá? Ele vai ficar tipo Vai ficar tipo Meu escravo aqui Tá vendo? O que chegar perto de um ciclo Vai ter um ciclo aqui ó Cadê o ciclo aqui? É enorme esse ciclo vermelho Olha lá, tá vendo que tem uma mancha vermelha ali ó Tá vendo ali ó Olha lá, olha lá Tá vendo? É que esse inimigo aqui ó Tá Quando estiver em volta dele Vai ficar sem armadura Quer ver? Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo? Ele só está em vermelho Olha lá Tá vendo? Ele está entrando aqui ó Ó Pra vocês perceberam Quando ele entrar ali ó Olha lá Quer ver? Olha lá Direto Ridículo Gente, não espalha muito essa build não Por favor Pra DR no nerfar essa build Porque até falei pro Edson Que é só mostrar em fevereiro né Mas se não a DR vai pegar Vai querer nerfar Porque ela está muito roubada Muito roubada Muito roubada Olha o olheiro que estava aqui ó Tá Gostou esperar o Alcoólico chegar aqui ó O DR é um lugar maior tá? Vamos achar um lugar maior Vamos tentar achar um lugar maior aqui ó Vamos ficar preso nesse mapa aqui Aqui não vale a pena Vamos achar um lugar maior Pra gente ter uma área Pra vocês verem direitinho ela funcionando aqui Não é Não é É pra trás É Vamos lá Vamos lá Vamos clicar pra frente tá Só pra achar um lugar Se tinha uma árvore aqui Fica mais fácil tá Porque pessoal Vocês vão ver eu jogar aqui Muita 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 Muito tempo sozinho né Aqui dá pra você fazer sozinho Viu gente Não se preocupa não Aqui dá pra você fazer Eu quero achar aqui Uma árvore Pra gente ficar no parado ali Se não der vou voltar Tem que voltar pra lá Ó Deixa eu jogar a bolinha aqui Dá o que tá Pra mim seguir Vamos lá Vou ficar aqui mesmo ó Vou pegar o O 4 Joguei o 2 Puxei e vou marcar o Q1 desse aqui ó Deixar esse bicho travado aqui ó Acho que daqui de cima Deve vocês verem depois ó Deixa eu ver se vai ser possível Se eu consigo Aqui de cima mostrar Deixa eu ver Vamos ver aqui ó Ó Também não Agora dá pra ver o círculo Tá vendo ó Olha só Olha a área desse círculo Tá vendo ó É da ponta dali ó É daqui ó Tá vendo ó Vem ali Passa pra cá Ó Vou até marcar um outro aqui ó Vou marcar aqui lá Você pode pôr até dois Tá vendo ó Tem um aqui E outro aqui ó Bolinha da Q2 daqui Vamos lá Vamos lá fazer estrago Gostaram né Vamos lá Aperto o 4 Tá Não esquece Fica sempre atento Isso aqui ó Você pode esperar acabar um pouco Porque os inimigos Estão no level o que? Sente um pouquinho Certo? Ó lá Tá vendo? Ó Cadê o círculo? Tá aqui ó Tá vendo? Ó O 3 tá Eu vou só matar o acólito Aqui pra vocês verem tá O que você faz gente? Que foi até uma dica do próprio Do próprio O Edson Você Procura ficar invisível Aqui ó Joga a bolinha aqui ó Tá Ó Daqui a pouquinho Vai vir o acólito Joga pra cá Põe pra cá Viu que no momento Eu tô Ó Tá Fazendo nada Literalmente Tá Fazendo nada Tá ali ó Matando tudo ó Ponto o 4 de novo O 7 é o seguinte gente Ó Vou tirar o 4 Vou tirar aqui o 4 Pra vocês verem Ó Tá vendo aqui embaixo ó Tá zerando o tempo ó Parece que a gente tem essa atenção aqui tá O que você vai fazer? Deixa eu zerar o tempo Vou chupar o outro que tava aqui Ó Vou apertar o 4 Certo? Ó Vou apertar agora o 2 Pra puxar a arma deles tá Ó Tá vendo? Ó Deixa ele Vai ficar do acólito Eu vou mostrar pra vocês E aí O que vai acontecer? O acólito Vem pra cá ó Ó Deixa ele vir aqui ó Cadê ele? Ele vai me procurando Cadê? Cadê? Cadê o bichinho? Ó Tá aqui embaixo ó Ó Só fica um pouco longe dele tá Dá pra você matar ele sem Sem muito stress Aqui ó Ele tenta te pegar Cadê? Tem muito inimigo aqui ó Vou pegar uma bolinha lá Pra ele ver se ele vai atrás da bolinha Pega a bolinha lá Pega Ó Olha lá Tá vendo ó Ele tá procurando Onde eu tô? Onde está o Dan? Onde está o Dan? Onde está? Não dá don'téia Onde que está? Não sabe não? Olha lá Ele não tá me robonando Não me achou Lick dock 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 Desgostaram né gente Bom gente Vamos lá pra extração lá E aí vou só montar um pouquinho Sub-lugues aqui Acabei não mostrando pra vocês Aqui tá Olha só O sistema Desculpa Tá aqui ó Isso aqui é pra lá Ó minha O meu tempo O meu live suporte Tá aqui Tá suave né Vocês gostaram da build Fala se não gostaram Mas não espalha muito não Copia Mas faz Em silêncio Por favor Pra DE Não nerfar isso Pra você ficar horas e horas E horas E horas E horas E horas E ser feliz Copia essa build aí Gostar Gostar né Essa aqui merece um like Essa aqui merece um like Vou só mostrar aqui A parte do gaze Pra vocês já terem Em mente O que ela faz Beleza É meu querido amigo O Edson O Edson O nome estranho É o Edson Zogo Foi boa a build Parabéns rapaz Deixa eu só vir aqui E mostrar um detalhezinho Que eu não mostrei Sobre o gaze E assim gente O que ele está fazendo Aqui muito É jogar com limbo E com a própria cor Rapaz É descomunal Isso aqui Olha lá Bom Aqui Lembra que eu falei Pra vocês Da habilidade Vamos cá Que eu não mostrei Pra vocês A terceira habilidade Aqui A terceira habilidade Aqui dele Olha lá Altere Entre um trio De poderes Perdidos De outros Warframes A habilidade A kuse Manifesta Uma fenda de void Que corrompe os inimigos E torna-se aliados Habilidade gaze Que é a que eu uso Agarra os seus alvos Com galvinhas De void Que acumulam dano E infligem Quando seus alvos São soltos Habilidade Denny Aniquila inimigos Com feixe de energia Void Olha o gaze Alcance Raio Redução de defesa Olha lá Olha lá Redução de defesa 91% É muita coisa Falou gente Então Deixa o link no vídeo Se inscreve no canal E vou só aproveitar aqui Gente Vamos chamar aqui de novo Para finalizar o vídeo Para poder agradecer O pessoal que ainda Apoia no canal Então se quem puder Ficar até o finalzinho Vou mostrar aqui Uma linha de crédito Para várias pessoas E sempre a gente Põe aqui O nosso querido Babyteno Para estar aí É isso aí É isso aí galerinha Espero que vocês já gostam Da live Também aproveitar aqui Gente Vamos deixar aqui Um abraço Para o pessoal Que está acompanhando o canal Falco DG Paulo Gomes André Costa Está aí carinha Vicky João Bravo Gabriel Vai para Freitas Mauro Viana Fabio Romero Ei Valeu Romerão Belkite Luiz Antônio Palma DSN Valeu carinha E também o Lucas Lá de Osasco Valeu Ai ai Eu não sou Uma pessoa muito dócil Principalmente à noite E deixa a luz ligada Tá E você que dá deslike Eu dou um conselho É melhor você repensar Senão eu vou passar Pra te ver no dia Deixa o dedo No like Bora jogar Valeu Dan